Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui estou novamente para mais um vídeo. Desta vez eu tenho encomenda do suporte de pano de prato. É uma encomenda que eu tenho e eu deixei para gravar junto com vocês, tá? Vamos lá então. Olha, eu vou precisar de canudinhos aqui de papel. Eu já tenho prontos, mas vou ensinar como eu fiz. Eu vou precisar de CDs. Eu vou precisar dessa folha. Eu vou deixar o link embaixo para vocês, porque eu já ensinei a fazer as rosas e as folhas. E vou precisar desse cordãozinho aqui para pendurar e também de um prendedor. Eu só tinha esse daqui, eu vou usar, né? Mas vocês colocam o que vocês gostam, tá? Eu vou começar pelo canudinho. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu coloco o palito aqui, assim, atravessado. Esse pode ser jornal, pode ser... Esse daqui é de revista. E aqui eu uso a cola quente. Olha, ficou assim. Eu já tenho mais aqui, eu acho que já dá. Agora eu vou pegar o CD e vou colocar os canudinhos. E aí, eu vou dar uma cortadinha. Agora eu vou começar por assim, que eu vou fazer quadriculado, tá? Olha, meninas, ficou assim. Eu já tinha um pronto, que eu vou precisar de dois, ó. Agora eu vou lá fora e eu vou pintar, tá? Eu vou usar o spray, esperar secar e já volto, tá? Olha, meninas, eu já pintei o spray dourado metálico. Eu usei e já secou, tá? Agora vamos continuar. Eu vou usar esse cordão aqui, ó, cordão de frade. E vou já fazer aquela argolinha de colocar na parede, tá? Vou usar a cola quente. Agora eu vou pôr o EVA, pra ajudar a firmar esse cordão. Eu tenho esse círculo aqui, que eu cortei já do tamanho do CD. Vai ficar mais fácil pra mim cortar aqui, ó. Agora eu vou colar. Eu vou colar o EVA aqui atrás e vou reforçar esse cordão aqui, né? E eu tô usando a cola quente. Olha, meninas, aqui eu vou pôr um laço. Então, eu vou ensinar como que eu faço, tá? Olha, eu vou cortar um quadrado aqui, pra mim fazer o laço e vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Esse laço aqui, ele pode ser usado, sabe, um verde no glitter? Pra Natal, eu usei muito ano passado. Então, já fica a dica. Agora, pra mim, começar a fazer o laço, eu vou dobrar ao meio, pra marcar certinho. Agora, eu marco o meio do outro lado aqui, ó. Eu dobro novamente. Olha, ficou assim, ó. Sabe essa dobradura que eu fiz aqui, ó? Eu deixo mais ou menos um centímetro, outro centímetro aqui desse lado, mais um desse e desse. Porque depois eu vou seguir com o corte até ali, tá? Agora, eu pego nesse canto aqui, olha, nesse canto aqui, eu vou até onde eu marquei. Agora, eu pego nesse canto aqui, vou até mais ou menos onde eu marquei lá, ó. Agora, eu pego nesse canto. E agora, nesse. Ó, ficou assim. Olha, agora, eu pego aqui as duas pontas e venho até aqui, ó. Eu tenho que ficar certinho, hein? É, junto, essa parte aqui, ó. Juntinho, ó. Tá vendo? E agora, eu vou pôr a cola. Olha, ficou desse jeito. Agora, eu vou pegar do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, ó. Levo as duas pontas juntinho. Ele tem que fechar aqui, ó. Tá vendo? Eu levanto aqui uma pontinha e ponho um pouco de cola. Tá certo. Agora, eu vou cortar desse lado aqui. Eu vou só deixar uma... Uma fitinha bem estreita, ó. Desse lado, eu vou deixar uma fitinha bem estreita. Esse pedaço aqui, eu vou tirar. Agora, aqui, eu vou fazer o laço. Eu vou fazer assim, ó. Olha, ficou assim. Olha, eu pego esse pedaço aqui, ó. Eu passo aqui dentro. Eu venho aqui e termino aqui atrás. Falta só pôr a cola. Aqui, eu já vou colar o meu laço. Bem aqui em cima. Olha, meninas, eu fiz uma provinha. Eu vou colocar assim. Então, eu vou já deixar e colar uma a uma, tá? Primeiro, eu vou colocar a folha. As folhas e as rosas, tá no link. Eu vou deixar no link abaixo do vídeo. Olha, meninas, eu tô quase terminando. Eu resolvi pôr essa pequenininha aqui, porque eu achei que tinha um espaço aqui, sabe? Então, eu vou pôr aqui, ó. Essa também tá no link, tá? Agora, eu vou pôr mais duas pequenininhas aqui, porque tem espaço também. Eu coloquei esse pegador aqui. É o único que eu tenho aqui em casa, mas ele não é muito legal. Eu vou pôr uma folha em cima dele. Olha, meninas, ficou assim. Se vocês gostaram, curtem. Se inscreva no meu canal, compartilhe, tá? E até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.